Olha o que eu encontrei aqui na Divina Vitória Ai, tô até gostando de frio, Rê Fica quentinha, né, Rô? Gente, que delícia! Não tem como passar frio em qualquer evento Se você vir aqui na Divina Vitória vai encontrar muitas opções E é possível a gente estar elegante num vestido de festa sem passar frio? Com certeza, Rô Nossa, então lembrando que a Divina Vitória é especializada em moda festa Então, portanto, agora no inverno nós não vamos deixar de cumprir esse papel Então nós estamos, assim, com a loja recheada de coisas bem quentinhas Isso que eu acho importante Bem quentinhas que combinem com o seu vestido Às vezes você já tem o vestido, às vezes você já tem a roupa Mas não tem como o agasalho pra se aquecer, né? E tem mais de uma opção, né? Aí você vai encontrar uma que vai combinar A gente tem muitas opções Temos as consultoras nossas que vão estar ajudando, auxiliando a encontrar a peça correta Por exemplo, Rô, esse, esse casaquinho de pelo que você tá Você viu que legal que ele ficou com você? E olha, que eu tô com jeans, né? Mas ele é uma peça que você pode usar como um longo que fica maravilhoso Então nós temos a opção no curto, no comprido, no preto, no prata Então temos diversas opções Não só pra longo, como também pra vestido curto Pra vestido curto, sobretudo Olha que lindo esse casaco no tom de nude Que tá chegando Olha, você põe uma peça dessa Que delícia, né? Tudo forrado Esse que já é mais trabalhadinho Pra você pôr com vestido lindo Isso é lã Lã mesmo Olha E depois até com jeans também ele fica bonito Fica É uma peça que você vai comprar e vai usar por anos, né? Ah, no mínimo cinco anos É Você fica guardando assim É um vestimento que vale a pena Vale a pena, com certeza E essa semana chegou a linha de Pachiminas Muitas pessoas estavam esperando A gente colocou os acessórios aqui por cima Pra lembrar que a gente tem vários acessórios Que combinam E a linha de Pachiminas, né? Todas as cores Com o pompom, com o pelinho Que tá fazendo o maior sucesso Ai, que delícia Todas as cores nós temos Os acessórios nossos que estão maravilhosos, né? Você viu essa pedra de ametista? São acessórios banhados a ouro Mano de garantia Pedra verdadeira Lindos A gente tá com a coleção completa Pra deixar você maravilhosa Lembrando que a campanha O Amor está no ar Continua Até o dia 30 de junho Comprando aqui na loja 20% de desconto no LS Vilas E dia 30 de junho Sorteio Da hospedagem romântica Ai, que delícia Divina Vitória Aqui em Curacicaba Na Avenida Itália Esquina com a Regente Feijó